Boa tarde, colegas profissionais. Estou eu aqui de volta no período da tarde para passar mais um pouquinho de aula para vocês, mais um pouquinho de conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre luz intensa pulsada e o nosso tema é a fototermólise seletiva a favor dos tratamentos estéticos. Então gente, conceito básico sobre luz, tá? A gente vai definir isso e a gente vai falar bastante a princípio sobre a diferença do laser e da luz pulsada, que são uma das maiores dúvidas que a gente recebe lá na HTM, tá? Então a luz é uma onda de radiação eletromagnética de espectro amplo que transporta energia em quanta, conhecida como fótons. Lembra que eu falei para vocês na minha primeira palestra que a radiofrequência está dentro de um espectro eletromagnético? Então, a luz pulsada também se enquadra dentro de um espectro eletromagnético, tá? Só que ela é um fóton e esses fótons, eles estão no espectro que vai desde 400, 420 nanômetros até mais ou menos 1200 nanômetros, tá? Vamos passar para o próximo slide? E aí a gente vai ver que a luz intensa pulsada, ela trabalha com o comprimento de onda, tá? O que é isso? É a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos de uma onda. Pode passar. Os aparelhos de luz pulsada, né? Aqui a gente abrevia LIP, fora do Brasil a gente abrevia IPL, eles não devem ser classificados ou chamados de laser, pois o espectro dessa radiação produzida vai abranger, como eu disse para vocês anteriormente, vários comprimentos de ondas simultaneamente. A gente vai entender isso dando uma olhada nessa imagem, que foi justamente aquilo que eu falei para vocês no começo da nossa palestra, né? Então, todo esse espectro eletromagnético onde a luz intensa pulsada se enquadra, começa desde os 400 nanômetros, né? Abaixo dela, essa luz não é visível, pois ela é uma luz ultravioleta. E acima de 750, ela também não é visível, né? Porque ela passa a ser uma luz infravermelha. Porém, a luz intensa pulsada, ela tem esse espectro que está dentro dos 400 até 1200 nanômetros, mais ou menos, tá? E aí, pessoal, qual que é a principal característica da luz pulsada, tá? Uma palavrinha que se chama policromaticidade. O que é isso? Quer dizer que ela é uma luz que tem várias cores, ok? Então, tá lá, o espectro luminoso que em geral possui uma faixa de 420 a 1200 nanômetros, tá? A principal diferença entre a radiação da luz pulsada e a radiação a laser é que essa última, que no caso é o laser, né? Possui somente uma cor, ou seja, o laser, ele é monocromático. Ele está dentro de um espectro eletromagnético que permite que essa luz tenha apenas uma cor. Ou seja, por isso que a gente fala que ela é monocromática, tá? Nos equipamentos de luz pulsada, essa seleção desse comprimento de onda, é apropriado, né, pra cada aplicação terapêutica, ele é realizado por meio de filtros ópticos seletivos. Então, através dos filtros, eu vou recortar essa luz pra mim atender ou atingir um determinado tecido-alvo. Aí a gente tem os filtros, né? Esses filtros, eles podem se apresentar de várias maneiras. O que você tá vendo na imagem aí é o filtro do Light Pulse, tá? Então, aí a gente tem aproximadamente o comprimento de onda de acordo com cada cor. Então, a cor violeta, ela tá num espectro, num comprimento de onda de 380 a 450. Assim como a azul, de 450 a 495. E assim a verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, que tá de 620 até 750 aproximadamente. Laser. O que que é o laser, gente? Também é uma radiação eletromagnética, tá? Só que ela vai comportar um fluxo de partículas, né, que são os fótons, formando feixes de energia com características especiais. Então, primeiro, a gente falou que ele é monocromático. A gente falou também, aliás, a gente não falou, vou falar agora pra vocês, que ele é coerente, ou seja, essa luz, ela é emanada com coerência, né, em feixes lineares, e ela é unidirecional. Essa luz, ela tem uma trajetória. A luz da luz intensa pulsada, não. Ela é muito parecida com a luz que tá me iluminando, com a luz que tá aí na sua casa, no seu trabalho, ok? Então, a luz da luz intensa pulsada, ele é não colimado, ou seja, é uma luz que diverge, vai pra vários sentidos, tá? A luz intensa pulsada, ela tem vários fótons de várias cores, tá? Diferente do laser, que é monocromático, é coerente e é colimado, ok? Então, a incoerência, explicando melhor um pouquinho pra vocês, né, diferente do laser, é uma energia de um equipamento, né, de IPL, e é emitido em todas as direções. Não colimado, o que é não colimado, Patrícia? Quer dizer que a luz, acontece uma divergência dessa luz angular muito grande, não havendo um ponto focalizado, como se fosse uma lâmpada comum. Então, por exemplo, até quem trabalha com laser de baixa potência, a gente sabe que ele tem um comprimento de onda, que ele é monocromático, e a gente percebe também que ele é um laser pontual, tá? Ou seja, diferente da luz intensa pulsada, que tem uma divergência angular desses fótons, isso não acontece com o laser, ok? Como é que vai acontecer o efeito sobre o tecido, né, e o mecanismo de ação com a utilização dessa luz, né? Então, a luz intensa pulsada, ela vai ser absorvida por componentes fotorreceptivos desse tecido-alvo, né? A gente chama isso de cromóforo. Então, a palavra cromóforo vem cromo de cor e foto, fora o perdão, de portador, né? Que vão converter essa energia luminosa em calor através da sua absorção. Então, a gente tem três principais tipos de cromóforos no nosso corpo, tá? A melanina, a hemoglobina e a água. Pode passar para o próximo. E aí a gente vai emitir essa luz, tá? A luz intensa pulsada, ela tem um certo grau de reflexão. Como eu disse para você, ela é uma luz divergente, então ela também se dispersa, tá? Porém, a gente utiliza os filtros para que a gente possa absorver o tecido-alvo com mais efetividade possível, sem que eu cause alguma lesão nos tecidos que estão adjacentes, ok? Aí, gente, é dois termos, né? O primeiro termo é fotobiomodulação e fototermólise. A fotobiomodulação, ela vai acontecer através de uma luz que não é ablativa, tá? É uma luz que oferece para a gente um nível muito baixo de energia. E ela realiza no nosso tecido uma fotomodulação, tem efeitos fotoquímicos, ok? Por exemplo, um laser de baixa potência, ok? Aquele laser que a gente trabalha na fisioterapia, o fluência da HTM, é um laser de baixa potência que vai realizar nas nossas células a fotobiomodulação. A fototermólise, que é o que o Light Pulse faz, né? Ele também é uma luz que não é ablativa, ela possui um nível baixo de energia, porém, a gente consegue trabalhar com ela diferentes tipos de tecidos, ok? E aí, a gente consegue trabalhar melanina, a gente consegue trabalhar hemoglobina, a gente consegue trabalhar água. A fototermólise ablativa, né? É aquela luz que ela tem um alto índice de energia. Ela pode fazer a fototermólise seletiva, como pode não fazer a fototermólise seletiva, ok? O laser cirúrgico, por exemplo, ele tem um alto teor de ablatividade. O termo, né? A fototermólise seletiva. O que é isso, Patrícia? Então, foto vem da palavra luz, né? Termo vem de calor e lise vem de destruição. Então, pra que aconteça a fototermólise seletiva, eu preciso de uma combinação do comprimento de onda com a duração do pulso luminoso que vai ser emitido, né? Que vai prover a energia necessária pra lesar somente o tecido-alvo. Qual que é o tecido-alvo que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar melanina? Eu quero fazer uma epilação? Eu quero trabalhar um rejuvenescimento? O que que eu quero trabalhar? A gente vai ter aí, eu vou apresentar pra vocês vários recursos que podem ser trabalhados com light pulse, com a luz intensa pulsada, tá? Sem que aconteçam danos aos tecidos adjacentes, ok? Mecanismo de ação. Eu tenho uma fonte de luz, né? Eu quero atingir uma estrutura-alvo. Eu vou gerar calor nessa célula. E vou provocar uma micro-lesão localizada. Como consequência, vai acontecer uma desnaturação por efeito térmico, sem dano térmico ao tecido adjacente, ok? Então, a gente tem algumas condições básicas, né? Pra fototermólise seletiva. Primeiro, eu preciso de um comprimento de onda específico pra mim alcançar a estrutura que eu quero. Eu preciso de um tempo de exposição à luz que tem que ser inferior ou igual ao tempo necessário pro resfriamento das estruturas-alvo. Pra quê? Pra mim não queimar o meu paciente, tá? Essa luz, né? Esse tempo de exposição inferior ou igual é o mecanismo de ação do equipamento pra proteger a nossa pele, ok? Luz pulsada, pessoal, queima, queima. Se você não souber ajustar os parâmetros, se você não souber fazer uma avaliação de um fototipo com qualidade, a gente pode sim gerar algumas respostas bem negativas, como por exemplo, uma queimadura no nosso cliente, tá? E aí a gente também precisa de uma fluência que seja suficiente pra atingir uma temperatura pra que eu possa danificar o alvo, certo? E aí o nosso equipamento, ele tem algumas variáveis que eu considero importantes, tá? O que que é duração de pulso? Duração de pulso é o tempo que vai levar pra essa energia ser emitida. Então, ela vai variar entre 1 a 30 milissegundos, perdão, ON, e de 1 a 50 OFF, tá? Então, durante o disparo da minha luz, é praticamente imperceptível, tá? Mas se formam vários pacotinhos, ok? Então, essa luz tem um tempo ON e tem um tempo OFF. Porém, isso, aos nossos olhos, ele só é perceptível conforme eu trabalho com fototipos maiores, que aí a gente consegue ver que aquela luz começa a ficar um pouco mais fracionada justamente pra evitar a lesão ao tecido, ok? Fluência. A fluência da luz intensa pulsada, ela é medida em joules. Joules por centímetro quadrado, ok? Então, representa a quantidade de energia que sai de uma área de emissão de luz de 1 centímetro quadrado. Fluência. O que que é fluência? Ela vai representar a quantidade de energia, perdão, a duração do pulso e a fluência deve ser suficiente de maneira a aquecer o tecido-alvo, né? Antes que a energia seja difundida pra aqueles tecidos adjacentes. Número de pulsos, né? De 1 a 6 pulsos. Os múltiplos pulsos sequenciais, entre cada emissão existe um intervalo, né? Pra gente possibilitar o resferiamento da pele do nosso paciente. E o intervalo, que é em segundos, né? É a duração que a gente vai ter de pausa entre um intervalo e outro, que no caso do light pulse é de 2 segundos. Aí, gente, uma coisa muito importante pra quem trabalha com luz pulsada é a gente saber fazer a classificação de fototipo, tá? Porque a gente tem um cromóforo que ele é muito atrativo à luz pulsada, né? Esse cromóforo chama melanina, ok? Então, por exemplo, a gente sabe, né, que com esse equipamento, com o light pulse, a gente só consegue trabalhar peles com fototipo até o 5. O 6, que são peles negras, a gente não consegue trabalhar com a luz pulsada. Por quê? Simplificando pra vocês entenderem, é muito difícil pro equipamento conseguir distinguir o que que é melanina, aonde tá a melanina, o que que é pelo, o que que é pele, tá? Então, a pessoa negra, ela tem bastante melanina na pele, assim como ela tem no pelo também. O equipamento não consegue distinguir isso, ok? Isso vai acontecer, essa distinção vai acontecer até o fototipo 5, tá? Tenho que perguntar pra minha cliente? Tenho que fazer as perguntas, né, conforme vocês estão vendo as especificações aí na tabela? Tenho, porque eu posso tá vendo aí, minha cliente, ela pode ser muito branquinha, certo? Pode ser muito branquinha, mas de repente eu tô achando que ela é um fototipo 2, mas ela é um 3. Eu posso tá achando que ela é um fototipo 1, mas ela é um fototipo 2. Então, eu preciso perguntar pra minha cliente. Dona Maria, quando a senhora se expõe ao sol, o que que acontece com a pele da senhora? É se você sempre queima? A senhora bronzeia, bronzeia pouco, a senhora é muito sensível ao sol, é pouco sensível ao sol? Ah, não, então, não é assim, é assim, assado? Tem que perguntar, tá? A partir das respostas da sua cliente, você vai conseguir enquadrar, encaixar ela num determinado fototipo, ok? Então, pra vocês entenderem um pouquinho, volta lá pra mim, por gentileza, na tabela de fototipo. A gente tem ali, ó, uma morena escura, queima raramente, sempre bronzeia, pouco sensível ao sol. Comparada com o fototipo 1, uma cliente branca, né, ela sempre queima, nunca bronzeia, muito sensível ao sol, ok? A gente precisa estar avaliando isso com qualidade, senão a gente corre o risco, sim, de estar provocando uma queimadura na nossa cliente. As indicações da luz pulsada. Então, assim, a luz pulsada, ela é muito conhecida como um equipamento que faz epilação. Mas não, gente, como ela é uma luz divergente, eu consigo fazer com que ela seja seletiva, né, de acordo com os filtros ópticos que eu vou trabalhar. Eu consigo fazer também com que a luz pulsada possa me oferecer maiores recursos de tratamento. Por exemplo, não só epilação, né, como tratamento pra acne, como telangiectasias, tá? Um equipamento que é muito bom pra quem tem rosácea. Melanose solar, lembrando que na nossa outra palestra eu falei pra vocês, cuidado, melanose não é melasma, ok? E rejuvenescimento, ok? Então, deixando um pouquinho nesse slide, no rejuvenescimento, a gente vai trabalhar o nosso cromóforo água. Na melanose, a gente vai trabalhar o nosso cromóforo melanina. Na telangiectasia, a gente vai trabalhar o nosso cromóforo hemoglobina, ok? Nos pelos, melanina também, ok? E na acne, a gente vai conseguir oxidar ela com mais detalhes. A gente vai verificar que a acne é um pouquinho diferente da maneira como que o nosso equipamento vai trabalhar, ok? Então, pra epilação, gente, eu preciso, tá, que o meu pelo esteja na fase anágena. Nosso pelo, ele tem três fases. Anágena, catágena e telógena. Na fase anágena, eu tenho uma fase de crescimento da matriz, né? Com rápida proliferação dessas células. O folículo anágena, ele tá bem penetrado, né? Tá profundo ali na pele. Ele tá preso a nível subcutâneo, tá? E quando, você percebe uma característica, quando a gente arranca um pelo na fase anágena, sai uma gelatina, entre aspas, né? Em volta. Então, essa fase anágena é a fase, é o alvo temporal, né? Do tratamento por luz pulsada, pela rápida divisão de célula. E nessa fase, a gente tem um pico de produção de melanina. Então, a raiz do meu pelo, ele tá muito aderida no bulbo, no folículo piloso. Então, o que que vai acontecer? A haste do meu pelo vai absorver essa luz, até que ela vai chegar na raiz do meu pelo, que vai tá bem penetrada no bulbo, e vai coagular esse folículo piloso. É um mecanismo de ação parecido com o do ultrassom focalizado, que faz necrose por coagulação, ok? A luz pulsada também faz necrose por coagulação. A diferença são as energias que a gente tá trabalhando. São energias completamente distintas, ok? E aí, pessoal, luz pulsada e pelos brancos, né? A gente sempre recebe esse tipo de pergunta, fala assim, mas e aí, Patrícia? E quando a pessoa tem pelo branco? Funciona? Pode funcionar, certo? Mas ele vai funcionar de uma maneira diferente, você vai ter que trabalhar de uma maneira um pouco distinta com a luz pulsada, tá? Então, o protocolo aí que eles fizeram dessa aplicação de luz pulsada em pelo branco foi o seguinte. Eles fizeram uma depilação com cera quente, ok? E após cinco minutos, eles fizeram a fotodepilação com o protocolo de terapia vascular. Então, o objetivo era coagular o folículo, né? Pela coagulação, através da coagulação daquele sangue residual que ficou quando aquele pelo foi puxado com cera. Então, o resultado que a gente teve aí foram pelos mais finos e, sobretudo, né? O lapso de tempo entre as barbeações do cliente e outro foram maiores. Porém, pessoal, preciso fazer uma consideração muito importante, tá? Ah, eu tenho um cliente que ele quer fazer luz pulsada, ele tem barba branca. Vai dar resultado? Dá resultado. Só que pode acontecer o seguinte. A barba do seu cliente pode ficar falhada, ok? E ao invés de ele ficar satisfeito com o procedimento, ele pode ficar exatamente o contrário. Ele pode ficar super insatisfeito porque ele pensou que ele ia remover a barba dele como um todo e, no final das contas, o seu cliente ficou com a barba falhada. Então, assim, ele reduz o pelo, tá? Mas é um tratamento que ele não vai trabalhar todas as áreas como um todo da barba do nosso paciente. A gente precisa considerar, que eu vou mostrar no slide mais pra frente, algumas considerações sobre barba de homem, ok? Tem uma pergunta? Tereza Cristina pergunta. A epilação afina os pelos, mas não é um procedimento definitivo, certo? Errado. Ele afina os pelos, assim, ó. Primeiro, Tereza, não existe procedimento definitivo. Existe um procedimento que vai fazer com que você tenha um período sem pelos maior do que as três fases de crescimento do seu pelo, entendeu? Então, assim, você vai ter média, tá? Tô trabalhando com média. Um, dois anos sem que o seu pelo cresça, ok? Por isso que a gente faz manutenção com fotoepilação, com laser. Porque não existe procedimento definitivo, tá? Agora, o seu pelo vai ficar mais fino? Vai. Só que você vai ficar com um tempo bem razoável sem crescimento de pelo, tá? Aí a gente tem um resultado de um estudo que a gente fez na HTM, tá? Em barba, uma barba masculina. Então, a gente utilizou o protocolo de epilação. A gente utilizou um filtro óptico de 590 nanômetros, tá? Por quê? De acordo com o fototipo do meu cliente e de acordo com o meu objetivo de tratamento, esse é o filtro com comprimento de onda que vai ser eficaz pro meu objetivo, tá? Esse paciente, ele tem um fototipo 2 e foram realizadas três sessões. Uma vez ao mês. Por que uma vez ao mês, Patrícia? Porque uma vez a cada 30, 40 dias é a fase que o meu pelo entra na fase anágena de novo, tá? Se eu pego um pelo na fase catágena, na fase telógena, a minha terapia não tem efetividade. Por isso, não adianta você comprar uma máquina e vender epilação pra sua cliente uma vez por semana. Vai funcionar? Não, tá? Os nossos pelos não estão todos dentro da mesma fase. Eu tenho pelo na fase anágena, na fase catágena, na fase telógena, ok? Eles não têm esse tipo de coerência. Então, por isso que a epilação é feita uma vez a cada 30, 40 dias, tá? Esse é o resultado também de um estudo realizado na HTM. Vocês podem perceber que foi utilizado o mesmo protocolo de epilação, porém o filtro que a gente trabalhou foi um filtro de 640 nanômetros. E esse paciente, ele tem o fototipo 4. Foram realizadas seis sessões uma vez ao mês, tá? E a energia que a máquina mandou pra mim foi uma energia de 20 a 24 joules por centímetro quadrado. Diretora, eu queria que você voltasse naquele primeiro resultado pra mim, ó. Esse paciente que tem um fototipo 2, é um paciente que tem uma pele mais clara. Olha a diferença da energia em joules por centímetro quadrado que foi utilizado nele. Enquanto um, a gente trabalhou 20, 24 joules por centímetro quadrado naquele paciente fototipo 4. Nesse meu paciente que tem fototipo 2, a energia que a máquina mandou foi uma energia maior. 28 a 29 joules por centímetro quadrado. Aí eu preciso explicar pra vocês o seguinte. Quanto maior for o fototipo, menos energia a luz pulsada manda. Porém, não é porque eu tenho o fototipo mais alto, não é porque a energia tá demandando menos energia pra mim, que a minha terapia não vai ser efetiva. O que vai acontecer é que, fototipos mais altos, nosso cliente, nosso paciente vai precisar realizar algumas sessões a mais. Ok? Pode passar. Como eu havia dito pra vocês, o equipamento de luz pulsada, ele também é muito eficaz no tratamento de rejuvenescimento, tá? Ele vai favorecer a síntese de colágeno, também como a despigmentação das manchas da pele, em especiais as manchas senis. Então, o que vai acontecer? O dano térmico nessa derme vai induzir a ativação de fibroblasto, com a formação resultante de um colágeno novo, juntamente com a eliminação das telangiectasias e lesões pigmentadas, tá? Quando que eu indico um tratamento de rejuvenescimento, tá? Porque eu vi lá no meu slide anterior que ele vai trabalhar manchas senis, telangiectasias, ele vai rejuvenescer, tá? Então, nesse equipamento em específico, no Light Pulse, eu indico o protocolo de rejuvenescimento pra pessoas que têm um envelhecimento cutâneo menos avançado, entendeu? Tem o grau de envelhecimento que a gente precisa avaliar, isso tem no recurso Info da máquina, caso o terapeuta tenha dúvida, você tem uma apostila dentro da sua máquina, tá? Então, você tem lá, grau 1, que é grau leve, é um fotoenvelhecimento precoce, tem algumas características que a gente tem que levar em consideração, são discretas alterações de pigmentação, a cliente não tem presença de queratose, ela tem rugas mínimas e tem idade entre 20 e 30 anos, tá? Maquiagem mínima ou nenhuma e cicatrização mínima de acne. Se você for verificar nos outros graus, né, o negócio já começa a ficar mais preocupante, já tem o fotoenvelhecimento precoce e moderado, no grau 3 já tem um fotoenvelhecimento avançado e no grau 4, que é o intenso, já tem um fotoenvelhecimento grave, assim como as idades aproximadas que têm indicação segundo a tabela, né? Então, grau 2, idade entre 30 e 40, grau 3, idade entre 50 anos ou mais, idade entre 60 e 70 anos para grau 4 intenso, tá? Então, a gente precisa estar consultando essa tabela para a gente estar podendo ajustar a variável do equipamento da melhor maneira possível para trabalhar com esse cliente. Um resultado para vocês, tá? Depois de 4 sessões no protocolo de rejuvenescimento, filtro de 530 nanômetros, foto é tipo 3, tá? Então, assim, minha cliente tem melanose, tem algumas linhas de expressão e eu quero tratar isso como um todo, tá? Eu não quero trabalhar especificamente a melanose ou eu não quero trabalhar especificamente aquela ruga que ela tem no rosto. Então, eu posso estar utilizando o rejuvenescimento, ok? Tratamento para acne, né? E aí, o que eu falei para vocês, o cromóforo, no caso da acne, é a porfirina endógena, que ela é produzida pela bactéria da acne, causando estresse oxidativo e induzindo a fotodestruição dessa célula afetada que vai resultar na eliminação gradual da acne e da sequela dela, assim como as suas cicatrizes, ok? Então, aí para acne, é interessante, né? Se eu tenho comedão, se eu tenho pápula, se eu tenho pústula, se eu tenho cisto na pele da minha cliente, tá? Eu preciso de um grau de tratamento leve. A energia que o equipamento vai mandar vai ser uma energia mais controlada, vai ser uma energia menor, ok? Porque essa cliente, ela tem um processo inflamatório já na pele, por isso que o equipamento manda uma energia menor, que mesmo assim é uma energia adequada para tratar aquele grau de acne. Eu tenho uma acne que é grau 2, Ou seja, o equipamento já propõe, né? Um tratamento moderado. A minha cliente possui comedões, pápulas e pústulas, ok? E a acne grau 1, né? A gente já, o equipamento já trabalha com uma energia mais intensa. Então, aí essa minha cliente, ela só tem a presença de comedões, né? Sem lesões inflamatórias, sem pápula, sem pústula. Um resultado também bem bacana com o Light Pulse. A gente utilizou o protocolo para acne. A gente utilizou um filtro de 430 nanômetros. Fototipo 3. Depois de 4 sessões, uma vez ao mês, utilizando 18 joules. Só fazendo uma consideraçãozinha aqui, O interessante desse equipamento, gente, é que você não tem que ficar pensando, Nossa, e agora? Eu quero fazer um protocolo de epilação, de acne. Qual o filtro que eu vou usar? Você vai selecionar o protocolo que você quer trabalhar na máquina. Você vai selecionar o fototipo, o tipo de tratamento que você vai fazer. E, automaticamente, a máquina fala para você o filtro que você tem que trabalhar. Chegou mais uma pergunta? Sim, temos duas perguntas. Vamos lá. Gostaria de saber a diferença entre laser e fotodepilação para pelos. Roberta Bolfarini. Para o pelo, Roberta, na verdade, a diferença é muito pouco, tá? O que difere mesmo o laser da luz pulsada é a física, tá? Que são os comprimentos de onda, o espectro eletromagnético que uma e outra se encontram, tá? E, assim, porém, uma diferença que eu gosto muito de considerar Tem muitos lasers no mercado que trabalham epilação, ponto, tá? A luz intensa pulsada, por ser uma luz divergente, né? Ela tem várias cores, vários comprimentos de onda. Ela consegue oferecer para a gente uma gama maior de tratamentos. O que pode acontecer é que, dependendo do caso do paciente, tá? Pode ser que ele precise de duas, três sessões a mais, tá? Mas eu acho que, em vista do custo-benefício que um equipamento desse oferece, porque ele não é um equipamento só para epilação, tá? E sem contar até o investimento, ok? Ele é um equipamento sensacional para trabalhar várias afecções estéticas, com diferenças mínimas entre um e outro. Voltando, então, diretor, um outro protocolo que tem no nosso equipamento é o protocolo de terapia vascular. Então, a gente vai estar tratando aí as telangiectasias. O que é isso, né? São dilatações capilares muito finas e ramificadas que possuem tonalidade avermelhada ou arrocheada. No corpo, acontece muito da cliente ter telangiectasia depois da gravidez, né? Por quê? É um período onde acontece o desenvolvimento de vasos, né? Que são decorrentes aí do volume de sangue e, principalmente, da dificuldade desse retorno venoso, ok? No entanto, o uso de medicação anticoncepcional, falta de atividade física, obesidade, exposição solar, tá? Envelhecimento cutâneo, ingestão de álcool, são fatores que podem estar desencadeando telangiectasia. A rosácea também está inclusa nesse tipo de protocolo com esse equipamento para terapia vascular e os resultados que a gente tem para a rosácea são muito bons. Mais uma pergunta? A Tereza Cristina pergunta, qual a frequência de aplicação para tratamento de rejuvenescimento e o magnésio que lado potencializa a ação da luz? Olha, Tereza, para rejuvenescimento, uma vez a cada 15 dias é suficiente, tá? E esse magnésio que lado, sinceramente, eu vou ficar te devendo essa resposta porque eu não tenho conhecimento para te dizer se esse componente é fotossensível ou estimula a luz, tá? A gente sabe que para trabalhar com fotoepilação, com os pulsados, a gente tem que ter um certo cuidado em relação a cosméticos e medicamentos que o nosso paciente está em uso, tá? Então, assim, esse cosmético, esse medicamento, ele não pode ser fotossensível. Eu vou falar isso mais lá na frente, mas eu vou adiantar para você que pacientes que estão fazendo uso de ácidos à base de retinol ácido, retinóico, são contraindicados, né? O uso de isotretinoína, tretinoína, que é o nosso Roacutan, tá? São medicamentos fotossensíveis. Então, assim, a restrição em relação a medicamentos é esse. Ele não pode ser um componente, uma substância fotossensível à luz. Agora, em relação ao magnésio que é lado, eu posso te responder essa pergunta se você me mandar um e-mail e aí, com muito carinho, com muito cuidado, eu vou pesquisar para te responder certinho. Então, aí lá no nosso protocolo de terapia vascular, gente, a gente vai ter três tipos de tratamento, tá? Vai ser ele leve, moderado ou intenso. Sendo que o leve, eu vou trabalhar telangiectasias que possuem, em média, 0,5 a 1 milímetro de diâmetro. O tratamento vai ser moderado para telangiectasias de 0,2 a 0,5 milímetro de diâmetro. E intenso para telangiectasias de 0,1 a 0,2 milímetro de diâmetro. Então, assim, se você perceber, o tratamento leve, ele vai ser indicado para vasos mais calibrosos. Para vasos menos calibrosos, o equipamento já demanda uma energia maior, tá? Então, aí, absorção pelo cromóforo hemoglobina, né? Nosso sangue, levando à coagulação do vaso, o qual é subsequentemente destruído. O interessante, gente, é justamente essas tabelas que a gente tem, para a gente conseguir dosar o grau de energia que vai ser emanado da máquina, né? A gente precisa ter um controle desse tipo de tratamento leve, moderado e intenso, né? Porque você já pensou, se eu mando uma energia muito significativa, num vaso sanguíneo que é muito calibroso, o que eu posso fazer com a minha cliente? Eu posso queimar. Então, o Light Pulse, ele te oferece um controle total desses parâmetros, tá? Se você souber avaliar, selecionar essa variável do equipamento com bastante precisão, você não corre o equipamento que ele é super seguro e não oferece risco. Remoção de ruga, né? Eu tenho aquele protocolo de rejuvenescimento que eu falei para vocês anteriormente, né? Que ele vai pegar um pouco de melanose, vai rejuvenescer, vai pegar telangiectasia, né? Ele está num comprimento de onda que vai trabalhar esses fatores. Mas a minha cliente, ela se incomoda muito com a ruga que ela tem no suco nasogeniano, tá? O que eu posso fazer com essa cliente? Eu posso usar esse protocolo de remoção de rugas e trabalhar especificamente aquela região que está incomodando a minha cliente, que é onde realmente ela tem uma linha de expressão muito profunda, que realmente é considerável, a gente precisa tratar, tá? Então, o cromóforo que a gente vai atingir vai ser o cromóforo água. A água, quando a gente jogar essa energia que vai se converter em calor, ela vai aquecer o colágeno, causando uma microagressão térmica, tá? Próximo à junção da hernia epidérmica, decorrente do excesso de calor. E aí, a gente vai gerar um processo inflamatório e uma posterior regeneração com ativação de fibroblasto, estimulando produção de fibra de colágeno e fibra de elastina, tá? Com isso, a gente proporciona um aspecto de rejuvenescimento nessa pele. Aí, a nossa tabelinha, remoção de rugas, tá? Todas essas tabelas que vocês estão vendo, tem no nosso recurso info do equipamento. Então, pode, sem medo, é só saber avaliar que o equipamento te dá o suporte. Então, eu quero trabalhar protocolo de remoção de ruga. Grau 1, grau leve, né? São rugas de expressão, são formadas pela contração dos músculos da mímica facial, sem alteração dermoepidérmica. Então, são aquelas rugas de expressão, tá? Grau 2, moderado, já são aquelas rugas mais finas. A pele já apresenta ondulações com alterações dermoepidérmicas, tá? Isso se deve ao adelgaçamento da epiderme e da derme superior, que vai configurar aí um tipo de tecido parecido com papel de cigarro que dobra com facilidade. E o grau 3, que é o grau intenso, a gente já vai ter presença de dobra, de prega, de ruga gravitacional. A gente já tem pitose já daquela pele, tá? Com alteração dermoepidérmica e do subcutâneo também. Deve-se a queda da pele e dos músculos adjacentes causados pela força da gravidade. Remoção de manchas, pessoal. O meu protocolo de remoção de manchas, ele vai... Posso trabalhar também aquele protocolo anterior de rejuvenescimento, que o comprimento de onda dele abrange mancha, ou eu posso selecionar o protocolo remoção de mancha e trabalhar aquelas manchas específicas, que estão muito notáveis ou que estão incomodando demais a minha paciente. Ela vai falar assim, Patrícia, o que está incomodando para mim é essa mancha. É essa mancha. Então a gente consegue trabalhar seletivamente o tecido, o que está incomodando a minha cliente. O meu cromóforo-alvo vai ser quem? Vai ser o melanócito, né? Aquele cara que está produzindo melanina demais. Então, são sintetizadores de melanina, né? São pigmentos que têm como função aí proteger a nossa pele da radiação. Por isso que quando a gente se expõe ao sol, geralmente a gente bronzeia, ou dependendo do fototipo a gente fica vermelho, né? Na verdade, é o mecanismo de defesa que o nosso corpo está fazendo para proteger a nossa pele da radiação. Essa síntese, ela vai ocorrer em uma organela que chama melanossoma, tá bom? Transfere a melanina para o interior das células epiteliais. E aí, como que vai ser a resposta a esse tipo de tratamento, tá? Muita gente assusta porque uma primeira resposta é um escurecimento, né? Porque essa melanina vai se agregar. E vai acontecer um eritema ao redor, que é característico ao processo inflamatório que a gente causou. E o clareamento, ele vai acontecer tardiamente. Podem acontecer formações de crostas, tá? Que vão se desprender em 10 a 12 dias e eles não devem ser removidos. Mecanismo de ação. O melanossoma absorve a luz, o qual é convertido em calor e ocorre a epidermólise e a lesão é eliminada. Olha lá minha tabelinha de mancha. Então, a gente tem aí tratamento leve, moderado e intenso também. E quanto mais hiperpigmentada for essa mancha, ou seja, quanto mais escura ela for, mais brando vai ser o tratamento. Ou seja, menor vai ser a energia que o meu equipamento vai mandar pra essa pele. Então, tratamento leve, eu tenho uma hiperpigmentação marcadamente mais escura do que a pele adjacente, do que aquela pele que tá em volta, tá? Do que a pele normal da minha cliente. Moderado, eu já tenho uma hiperpigmentação que é moderadamente mais escura que a pele adjacente normal. E o intenso, que é uma hiperpigmentação levemente mais escura que a pele adjacente normal. Quando a gente quer trabalhar uma mancha que ela é levemente mais escura que o restante dos tecidos adjacentes, tá? A gente pode estar utilizando uma técnica que é, a gente pega um lápis de olho marrom e a gente aplica esse lápis em cima daquela mancha. Só que lembrando, vou pegar no pé de vocês, essa mancha não pode ser muito mais escura do que a pele normal, tá? Ela é uma mancha clara, mas que tá incomodando o meu paciente. Eu quero remover, ou então eu quero remover as manchas do dorso da mão do meu paciente de uma forma homogênea. Então, eu utilizo esse recurso pra mim tá potencializando a ação do equipamento. Porém, cuidado, a gente não deve utilizar lápis preto de jeito nenhum, tá? O que eu falei pra vocês? O pigmento de cor é atraído, ele tem um carinho super especial pela luz. Quanto mais escuro for o pigmento, maior o risco de lesão, tá? Outra coisa que eu vou pontuar também na nossa aula é, luz intensa pulsada não remove tatuagem, ok? Existem equipamentos específicos pra esse tipo de procedimento. E muito cuidado quando você for utilizar o lápis marrom pra ajudar a hiperpigmentar uma mancha pra potencializar a ação da luz. Por quê? Vocês vão ver no decorrer da aula que podem acontecer algumas reações adversas e desagradáveis, como por exemplo, formação de bolha, ok? Então, cuidado, cautela, tá? Sejam cautelosos, avaliam se realmente tem essa necessidade. Conheçam primeiro a pele do seu paciente. Estudem como essa pele reage ao ser absorvida pela luz. E aí, ao conhecer gradativamente a pele do seu cliente, você consegue aí estar trabalhando melhor outros recursos pra ajudar na potencialização do equipamento. Um estudo, né, onde a gente utilizou protocolo de remoção de mancha, tá? Essa paciente, o que ela tem no rosto é melanose. É uma paciente que ela fica trabalhando o tempo todo exposta à luz, tá? A luz, essa luz que tá na nossa sala, no nosso escritório, é uma luz que hiperpigmenta a nossa pele, ok? Foi utilizado nela um filtro de 530 nanômetros. O fototipo dela é um fototipo 3. E ela realizou três sessões uma vez ao mês, ok? Ela utilizou aí 22 a 26 joules por centímetro quadrado, ok? Então, protocolo pra remoção de manchas, meninas? Uma vez ao mês, ok? Outro resultado bem bacana pra vocês. Achei bem legal o resultado. Foi utilizado o mesmo protocolo, remoção de mancha. O filtro que a gente trabalhou foi o de 530. Ela já é um fototipo 2. Ela fez quatro sessões uma vez ao mês, com uma energia que variou de 22 a 26 joules por centímetro quadrado, tá? Então, só pra vocês entenderem, eu utilizei lá, coloquei meu protocolo, remoção de mancha. Avaliei. Minha cliente, ela tem fototipo, ela é do gênero feminino, ela tem o fototipo 2 e ela tem um grau moderado. Vamos pensar assim, né? Eu preciso trabalhar essas variáveis com bastante cautela, ok? Porque o meu equipamento, ele vai me dar uma energia inicial, tá? O equipamento, ele vai me dar um ponto de partida. Uma fluência em joules por onde eu devo começar, tá? Como é que a gente vai trabalhar com light pulse? Então, a fluência inicial que o meu equipamento me forneceu foi de 22 joules por centímetro quadrado. Começa utilizando essa fluência ou uma fluência um pouco menor? Pra quê, Patrícia? Pra você conhecer a pele do seu cliente, pra você saber aos poucos como é que a pele dele vai reagir. E no decorrer das sessões, você aumenta de pouco em pouco, gradativamente, essa fluência, tá? Lógico, você não vai começar com 22 joules por centímetro quadrado na primeira sessão e na segunda vai colocar 32, não. Você vai aumentar 1 joule, 2 joules por centímetro quadrado. Ai, Patrícia, mas eu tô insegura de trabalhar assim, eu tenho medo de queimar minha cliente. Simples. Outra coisa que você pode fazer é, minha cliente é o fototipo 3, coloca na máquina o fototipo 4. Por quê? O que vai acontecer? A máquina automaticamente vai mandar pra mim uma energia menor. Lembra que eu falei pra vocês que quanto mais elevado for o fototipo, menor a energia que o equipamento manda pra mim? Por quê? Porque o equipamento, ele não sabe distinguir o que é pelo, o que é pele, tá? Então, quanto mais melanina, menos energia a gente tem que utilizar justamente pra proteger essa pele, tá? Pode passar. E aí a gente vai ter alguns cuidados que a gente deve tomar durante a aplicação, né? Que é avaliar o paciente de acordo com a classificação de Fitzpatrick, que é aquela tabela que mostrei pra vocês anteriormente de fototipo. A gente também precisa avaliar a espessura da pele, espessura do pelo, cor do pelo ou da lesão pigmentada. Os pelos, eles devem ser cortados com lâmina de barbear. A gente não pode depilar na cera, tá? Ah, creme depilatório, posso utilizar? Pode. O que você não pode é utilizar algum mecanismo de depilação que vai arrancar o pelo da raiz, ok? De preferência, tá? A cliente, ela tem que fazer essa... Utilizar a lâmina de barbear, né? Um dia antes de ser realizado o procedimento. Porém, eu acho interessante no caso da epilação, você pedir pro seu paciente vir no seu consultório antes de depilar, porque você precisa saber classificar a variável na máquina, qual que é a espessura e a densidade do pelo, tá? E se a cliente raspar, no dia da avaliação, não tem como você determinar esse parâmetro, ok? Outros fatores que eu acho importante a gente considerar é a região de tratamento, ela tem que estar limpa, tem que estar seca. A gente pode utilizar álcool 70, né? Clorexidina aquosa, pra sepsia de algumas áreas corporais, ou loções, sabonetes de limpeza. O que eu achar melhor? Só tem que estar limpo, tá? No início do tratamento, a gente pode utilizar uma fluência mais baixa, lembra que eu falei? E sendo aumentada gradualmente, conforme necessidade e resposta epidérmica. Importante! Os filtros, eles sempre devem estar limpos, evitando qualquer mancha, tá? O equipamento que a gente vai mostrar a prática pra vocês, ele tem dois tipos de aplicadores. Ele tem um aplicador fixo, né? Ou seja, ele tem um filtro fixo dentro dele. E com esse filtro, com esse aplicador fixo, você só consegue trabalhar epilação e rejuvenescimento. Só. Pra você trabalhar essas seis gamas de outros tratamentos que eu falei pra vocês agora, eu preciso de um aplicador intercambiável. É onde eu consigo utilizar os cinco filtros que vêm no meu equipamento, tá bom? Esse filtro, ele tem que ser cuidadosamente preservado. Ele tem que ser higienizado, tá? Se eu não tomar cuidado com o meu filtro, e o meu filtro acabar gerando um risco, tá? A energia vai se concentrar naquele risco. E aí, a minha terapia pode não ser efetiva. Voltando lá pro nosso slide, pessoal. Sempre limpar os filtros, né? Que a gente falou, a gente vai evitar qualquer mancha, né? E a proteção das áreas íntegras ao redor da lesão pigmentar. Importantíssimo. A cliente tem que utilizar o óculos de proteção. O que a cliente vai utilizar é o óculos casquinha de ovo. E a gente vai estar utilizando aquele óculos um pouco maior pra proteção dos nossos olhos também, ok? Contra indicações, pessoal. Dermatoses desencadeadas ou agravadas pela luz. Gravidez e lactação. Quimioterapia e radioterapia. Histórico de queloide. É relativo, tá? Mas avaliem. Diabetes descompensado. Piling químico recente. Fototipo 6, né? Que eu expliquei pra vocês. Bronzeamento em atividade. Isso, quero até fazer uma observação. Bronzeamento em atividade. Minha cliente, ela foi semana passada na praia, né? Voltou super bronzeada. E ela chegou na minha clínica porque ela quer fazer um protocolo de epilação nas pernas, por exemplo. Posso fazer, Patrícia? Não. Por quê? Ela tem melanócito em atividade ainda, tá? A melanina dela tá ativa. O que que pode acontecer? Eu posso causar uma lesão. Posso causar uma queimadura, tá? Isso pode acontecer pelo simples fato da minha cliente se dirigir até o meu consultório, até a minha clínica, no sol de shorts. Ok? Então, cuidado com bronzeamento em atividade. Bronzeou, espera 3 a 6 meses, mais ou menos, dependendo do grau de bronzeamento, né? Pra gente tá trabalhando com esse equipamento. Tatuagem. Conforme eu disse pra vocês anteriormente, luz pulsada não remove tatuagem, também não remove micropigmentação. Ok? Cuidados na utilização de medicamentos como isotretinoína, anti-inflamatório, ácido acetil salicílico, corticoide, anticoagulante, fotossensibilizantes, são contraindicados no tratamento da luz intensa pulsada. Complicações e intercorrências. Isso são coisas que podem acontecer, tá? Quando a gente não souber avaliar o paciente, quando a gente não souber manusear o equipamento com qualidade, tá? Então, o que pode acontecer aí? Ligeira ardência. Até então, imediatamente após a aplicação é normal. Discromias. Cicatriz hipertrófica. Edema. Eritema. Prurido. Crostas e bolhas. Tá? As bolhas, consequentemente, vão ser aí características de uma queimadura de segundo grau. Portanto, muito cuidado. Ok? É um equipamento extremamente efetivo, mas a gente tem que ter muita cautela na nossa avaliação. Tá? A gente vai passar pra vocês um vídeo, uma prática sobre o manuseio do equipamento. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mais uma vez, a gente tá à disposição através do e-mail que vai aparecer pra vocês na tela, ok? Vamos lá? Esse é o LightPulse, pessoal. Então, vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre a instalação, a montagem do aparelho. Ele tem características de montagem que são muito parecidas, vocês vão ver, com o Built Shape. Ele também é um equipamento que depende de água pra resfriar, porque ele tem duas plaquinhas de Peutier que vão resfriar. Ele também tem três níveis de resfriamento, tá, pessoal? Pra tornar a terapia mais confortável pro paciente. Aí a gente tá rosqueando o suporte do aplicador, né? A gente tá colocando a água no compartimento. Essa água tem que ser água desmineralizada, ok? É a água que a gente indica. Você pode trabalhar com o LightPulse com o pedal ou sem o pedal. Fica a critério do terapeuta. Conectando o aplicador. Ligando a chave de liga e desliga. E aí o equipamento, como o Built Shape, ele vem com uma chave. Se eu não quiser que outras pessoas manuseiem o meu equipamento, eu tiro a chave e ninguém liga a máquina. O botão de emergência, né? Qualquer intercorrência a gente pode estar acionando esse botão. E se a gente apertar e girar ele de novo, a máquina volta a ligar. Com o aplicador intercambiável, conforme eu disse pra vocês, a gente tem seis gamas de tratamento. Na epilação eu vou selecionar o gênero, o fototipo, de acordo com a minha avaliação. Se o pelo da minha cliente é denso, né? Se ele é escasso, médio, denso. Se ele é fino, médio ou grosso em relação à espessura. E olha só, a máquina já sugeriu pra mim o filtro que eu tenho que trabalhar. Vou elevar o nível de resfriamento pra tornar a terapia mais confortável. E vou apertar Start. Sempre higienizando o paciente, tá? Aplicando uma camada fina de gel. Eu posso acionar a emissão da luz através do pedal ou através do botão no aplicador mesmo. Esse equipamento, gente, ele tem uma energia muito forte, tá? Ele é um equipamento muito potente. Então, diferente dos outros equipamentos, a gente não precisa transpor as aplicações. Eu passei somente uma vez em toda a região de tratamento e eu não preciso transpor. Ok? Rejuvenescimento de pele. Eu vou selecionar a fototipo e o grau de tratamento. Olha lá a tabelinha que a gente mostrou na apresentação teórica. O equipamento já me dando o filtro que eu tenho que trabalhar. Aumentando o nível de resfriamento pra tornar a terapia mais confortável possível pro meu cliente. E sempre higienizando a pele antes. Vocês vão ver um procedimento que a gente vai fazer aí, que é com o lápis branco, proteger a sobrancelha da minha cliente. Por quê? Porque eu não quero ter lesão de tecido adjacente, tá? A luz pulsada é uma luz divergente. Então, pra eu proteger a sobrancelha da minha cliente, eu posso passar um lápis branco em volta, em cima dos pelos. Ou tá utilizando aquele clutch, tá? Tem bastante gente que utiliza também uma maquiagem própria. Pra quem trabalha em circo. Eu preferi utilizar o lápis branco. Então, tô protegendo aí a sobrancelha da minha paciente. Eu tô isolando essa área, fazendo esse procedimento. Como no protocolo, pessoal, de rejuvenescimento, eu trabalho o rosto como um todo, eu vou aplicar gel neutro em todo o rosto da minha cliente. Não preciso nem falar pra vocês que ela tem que usar esse óculos, né, pessoal? É obrigatório. Tanto a paciente quanto o terapeuta. A camada de gel é uma camada fina, tá, pessoal? Não precisa encher o rosto da cliente de gel. O legal é que, assim, como ele é um equipamento onde você não precisa transpor o aplicador, o próprio gel mostra pra você, né, a marcação que fica no gel do spot, ele te orienta em relação à região que você disparou a luz, porque fica a marca do spot no gel. A sessão sendo realizada. Cuidado, tá? Não coloquem o aplicador em cima da sobrancelha. Não é porque eu protegi a sobrancelha da minha cliente que eu posso colocar o aplicador em cima. Evitem esse tipo de zona, tá? É bem simples de trabalhar. É bem simples de trabalhar. Remove, né, o excesso de gel do rosto da cliente. Outra coisa que é muito importante. É muito difícil a cliente ficar com muito eritema, né? Se você for analisar na imagem, a pele da cliente tá com um aspecto muito bom, tá? Não tem eritema. Tranquilo. Porém, se acontecer dessa pele ficar com bastante eritema, máscara acalmante seguida de protetor solar, ok? Aqui eu seleciono o fototipo e o tratamento. Baseado na tabelinha que a gente viu na aula teórica. Selecionei o filtro. Mais uma vez eu vou aumentar o nível de resfriamento. Higienizar a pele da minha cliente. A gente vai fazer o mesmo procedimento, tá? Pra proteger a sobrancelha dela. Essa paciente tem uma pele equineica, tá? Tem bastante indicação pra luz pulsada. Esse procedimento é um procedimento que a gente tem que fazer quando a gente trabalha com o rosto, tá, pessoal? Todo cuidado é pouco. Aplicando uma camada fina de gel. Não precisa embetumar o rosto da cliente, já o condutor, tá? Pessoal, não tem necessidade. E aí o procedimento de aplicação vai ser o mesmo. Tem perguntinhas, Everton? Se você quiser ir fazendo enquanto o pessoal vai assistindo a prática. A Tereza Cristina pergunta, após esse protocolo para rejuvenescimento, posso utilizar um ativo antioxidante? Pode. Uma proposta sensacional. Pode sim. Elizabeth Jesus pergunta, gostaria de saber quem usa prótese, implante, pode utilizar esse equipamento? Prótese e implante. Assim, a gente sabe que esse equipamento, né, a luz, ele vai trabalhar na derme, na epiderme, né? Então, desde que ela não tenha nenhum tipo de prótese, já que a gente não especificou, né? Nenhum tipo de prótese ou implante em nenhuma dessas regiões, não tem problema nenhum. A Rô Moraes pergunta, quantas vezes posso aplicar o laser no mesmo local? No caso, seria a luz pulsada, né? Isso, no mesmo local, na mesma sessão, uma vez, tá? Esse aplicativo, esse equipamento, ele tem uma energia, ele vai até 50 joules de potência, tá? Então, ele tem uma energia bem potente em relação a alguns equipamentos do mercado. Então, a gente só passa ele na região tratada uma vez, a gente não transpõe os aplicadores. E a Giovana Urbano chegou agora, ela quer saber o nome do equipamento. Giovana, boa tarde, seja bem-vinda. Chama Light Pulse, da HTM. Aí, continuando, gente, voltando aqui para a nossa prática, tá? Fazendo a aplicação. Vocês podem ver que é simples. Reparem, né? Respondendo a pergunta da nossa colega, eu não estou transpondo as aplicações. Eu estou disparando a luz uma única vez em cada área. Como é que eu tenho esse controle? Eu apliquei o gel e no gel condutor fica marcado onde eu encostei o spot. De forma que isso me orienta a não estar transpondo, aplicando na mesma região. E até mesmo para acne, como vocês podem ver, é muito tranquilo. A pele dela está ótima, está do mesmo jeito que começou, sem maiores eritemas, sem prurido, sem bolha. Vai começar a ver o resultado aí dentro de alguns dias. Terapia Vascular, novamente eu vou selecionar o fototipo e o tipo de grau, o nível de grau de tratamento. Baseado naquela tabela que a gente viu na aula teórica. O equipamento para facilitar a nossa vida já fala para a gente qual é o filtro que a gente tem que utilizar, tá? Sempre, para qualquer protocolo do equipamento, eu gosto de aumentar o nível de resfriamento, né? Afinal de contas, tornar a terapia mais eficaz para o nosso paciente nunca é demais. E mais confortável também. Dando um foco aí numa região de telangiectasia. A gente vai aplicar o gel condutor, uma camadinha fina também. E aí E aí Disparei na área tratada. Terapia vascular, pessoal, a gente trabalha, né? A gente vai aplicar somente nas regiões onde eu tenho telangiectasias, tá? Vocês verem que nesse caso aqui eu tô aplicando somente onde a minha cliente tem vazinho. Remoção de rugas. Vou selecionar fototipo e grau de tratamento. A máquina já me fala o filtro que eu tenho que utilizar. Se vocês quiserem, pessoal, até mesmo tá conhecendo mais sobre o equipamento, sobre manuseio, tá? Embora eu acho que o vídeo tá bastante didático, tá bastante explicativo, eu posso disponibilizar pra vocês uma postila de treinamento, todos os materiais que vocês precisarem aí pra tá conhecendo melhor o Light Pulse. É só entrar em contato ou no site da HTM, através do www.htm.ind.br ou através do meu e-mail mesmo, tá? Que repetindo pra vocês, pra quem não pegou ainda, é patricia.lopes.com.br arroba htmeleltronica.com.br E olha lá, eu mais uma vez tô protegendo a sobrancelha da minha cliente, tá? Se é uma cliente que tem pouca sobrancelha, como é o caso dessa cliente, preciso proteger, tá? Porque se eu acabo lesionando aí essa sobrancelha, ela perde já um pouco de pelo que a cliente tem. Tem mais pergunta, Everton? Elizabeth, Jesus, nessa terapia vascular, é aconselhável até que grau das varizes? Já vem descrito no equipamento? Então, vem sim. Elizabeth, né? Boa tarde pra você, muito obrigada pela pergunta. Então, assim, Elizabeth, no equipamento, a gente tem um recurso que chama Info. É como se você tivesse uma apostila dentro do equipamento. Então, pra você trabalhar com telangiectasia, você precisa escolher o grau de tratamento que você vai oferecer pra sua cliente, ok? E pra isso, esse grau de tratamento tem uma tabela dentro da máquina baseado nos calibres desses vasos, tá? Então, assim, quanto mais calibroso for o vaso, o tratamento vai ser mais leve. Se o meu vaso é uma telangiectasia, um vasinho muito fininho, um calibre muito fininho, a energia que o equipamento vai demandar vai ser maior. Mas o interessante é justamente que o equipamento te dá esse suporte pra você selecionar adequadamente o grau de tratamento. Aplicação na fronte. Higienizei o rostinho da minha paciente, tirei todo o excesso de geocondutor. Que nem perguntaram, posso passar um produto antioxidante? Pode, pode passar. Posso fazer uma máscara acalmante? Pode também. O importante é que a cliente tem que sair da sua sala com o filtro solar no rosto, ok? Aí a gente tá selecionando o protocolo de remoção de mancha. Colocando o filtro que eu vou usar no aplicador. Olha que bacana. Eu tô mostrando aí um protocolo em melanose solar nas mãos. Então, se você fervesse, meu paciente tinha algumas manchinhas discretamente mais hiperpigmentadas que o tecido adjacente. Então, eu usei a técnica do lápis marrom. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, pessoal. Cuidado, tá? A formação de crostras nesse tipo de tratamento é normal. Só repassando, elas vão se desprender sozinhas dentro de 10 a 12 dias. E eu não posso removê-las, tá? Fiz esse tratamento no meu paciente. Meu paciente... É isso aí, pessoal. Muito obrigada. O meu e-mail pra vocês, tá? Só pegando o link lá daquela última imagem, pessoal. É um paciente como esse que tá tratando melanose solar nas mãos, tá? É filtro solar todo dia, três vezes por dia, ok? Não adianta nada a gente fazer um tratamento pra remoção de mancha. Se o meu cliente não tem o cuidado domiciliar, ok? Meu e-mail é patricia.lopes.com.br E a gente tá se encaminhando aí pra nossa última palestra com a doutora Lili Marques. A gente vai falar sobre terapia combinada. E depois do intervalinho... Última pergunta. Opa, última pergunta. Vamos lá. Luiz Cavalieri, sempre finalizar com fotoproteção ou necessita aguardar algum tempo? Não. Imediatamente fotoproteção, ok? E durante todo o tratamento, Luiz, e fotoproteção pro resto da vida dele, ok? Isso é uma coisa que independente de tratamento que a gente estiver fazendo, a gente precisa ter isso como hábito na nossa vida, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, ok? Vou deixar vocês, depois do intervalo, em seguida com a doutora Lili Marques, pra gente tá dando a nossa última aula aí no dia, no nosso último dia de simpósio. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos.